Eu não sei onde ele foi, gente. Ai, papinho! Nossa, que balinha, hein? Que balinha, hein, guys? Ai, papai! Tô parecendo um hack nessa porra, mano! Hoje eu tô afiado pra caralho, mano. É. Foi bom. Ele provavelmente tinha grana pra voltar, então ele deve voltar pra cá. Vamos levar esse outro doido aqui. Alguém atirou em mim. Uai, irmão, não tô te entendendo. Tu tá tomando bala e não tá escondendo. A lenda. Nossa, mano. Que delícia, cara. Então, você é o rei, então. É? Eu vi passo aqui. Eu tô sem escudo aqui. e esse cara tá de gosto. Essa lenda aqui, ó. Ai! Tem uma lenda atirando aqui nas minhas costas. Eu sou um gênio, né, velho? Gênio da bala errada. Eu acerto as bolas mais difíceis, velho. Chega com os caras parado, eu pino. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Será que eu troco a cara pela Sniper MM? Vou ficar de cara mesmo. Ficar de cara que dá mais certo. Mas o cara tá vindo no meu rumo. Ué! Ué! Não entendi, foi nada. Irmão, acho que você vacilou um pouquinho, hein? Desculpa. Ixi, irmão. Foi mal. Boa, caixa de munição. Eu sou fome. Caraca, minha barriga já tá doidinha aqui. Nossa, ele tá indo longe. Pô, errar todos os tiros é foda, viu, guys? Lá, o cara passou de boa. Foda que essa Sniper pra perto, ela é uma... Ou pra longe, ela é uma bosta, velho. Ela funciona muito mais de perto. Mataram meu cara, ó. No Burger King? É. Nossa, tem logo dois dentro do negócio. Roubei aquilo do cara fudido. Foda que se eu subir aqui, ele vai me mandar uma balaça, né? Ou não. Agora que eu queria o silêncio do pai, viu? Era agora que eu queria o silêncio do pai. Não fez muita diferença, não, mas... Mano, o cara voltou. Todos os dois voltaram aqui, ó. O de berço. Caralho, tem dois caras aqui e tem um no... Caralho, tem dois caras aqui e tem um no... Cor e o fiado da puta. Vem em mim, carai. Cor e o fiado da puta. Tô que nem um recrente aqui, ó. Cadê os caras? Cadê os cotocos andando? Cadê os cotocos? E ele aqui, ó, no telhado, matando 15 caras. Plá, plá, plá. Eu sei que tem um aqui dentro. Acho que eu vou lá. Será que eu tenho clá de alerta vermelha? Acho que eu não tenho. Alerta vermelha, quer dizer? Bora. Oh. Tá lá. Ah, então tem um safado me marcando aqui, lá da rua. Então você quer dizer... Ah, se você quer uma bomba em mim, eu vou ficar puto. Não quer dizer que você queria me pegar com essas bombinhas aí. Aí, viu? Ó, vai ter um doido ali, vai ter um doido aqui. Eu vou vir esse da esquerda, que eu acho que é melhor pra mim. Nossa, ele tá bem na beiradinha. Fudeu, guys. Fudeu, fudeu. Fudeu de berço. Será que vai dar tempo? Caralho, irmão! Que perseguição é essa, velho? Porra! Deixa eu viver. Deixa eu quieto no meu canto. Tinha um louco ali, ó. E eu tô preocupado com ele. Por quê? Se ele estiver vindo pra esse lado de cá... Pois é. Ah lá. Ah lá. Fudeu, guys. Esse cara tá de fade. Vou correr pra moita aqui. Não consigo acertar ele, velho. Só tenho duas... Nossa, ele acha que eu tô lá ainda, ó. Só tenho duas plaquinhas. Ele não me viu. Ele tá atirando no nada. Ele tá atirando na mesma moita. Eu vou embora. Eu vou embora, guys. Eu vou embora, eu vou embora. Vou tentar aquele não. Tô sem placa. Já vem como? Com o sensor aqui, ó. Porque se tiver um maluco camperando... Pelo menos ele vai ter que estar usando o Ghost. Senão... Senão vai dar ruim. Mano, vou comprar mais um. Foda-se. Agora eu tô preocupado com as costas aqui, ó. Que eu tinha visto com o outro cara no Vant. Que ele tava pra esse rumo aqui. Oh, deve ser aquele cara ali, ó. O doidão da fade. Nossa, irmão. Quase que você me pega, hein. Tentar jogar mais safe. Pegando posição e tal. Ver se eu consigo chegar um pouco mais pro final, né. Tá bom, cara. Tô ficando em cima do prédio azul. Será que tem ninguém nessas casinhas? Tô com medo dessas casinhas, mano. É o seguinte. Tem um doido aqui. A questão é... Ele tá em cima ou ele tá embaixo? Ele tá em cima, velho. Ou não. Cara, a melhor coisa que tem é dar quickscope nos caras parados, velho. Mano, os caras ficam em choque demais. Os caras ficam muito viajando. Bom, você tá aqui dentro mesmo? Eu volto Eu volto, caralho Achei que eu não voltava, véi Não, o foda é Como que eu vou pegar meu loot, cara? Pudeu Aqui É desse jeito que eu vou pegar meu loot Já tô com loot, caralho Nossa, eu preciso de uma poção muito boa aqui pra pegar esse cara, véi Ou será que eu vazio de vez aqui E dou um... Um game melhor Sem granada Eu vou esperar esse cara passar no aberto Caralho, esse cara está rápido pra porra, mano Não contava por isso, não Cadê o maluco? Nu... Só foi quase Eu acho que não foi esse o cara que me matou, não é? Esse aí é outro cara Agora ele pegou um negativo do bão, viu? Pegou um negativozinho filé Vamos correr dessas guys aqui Porque correr na beira assim é troll Você puxa a máscara e dança na hora Esse cara vazou lá pra baixo Eu vou manter meu high aqui Não vou descer, não Nossa senhora Um de vida A nin, ó Agora eu vou começar a errar os caras parados Mano, esse cara estava tirando lá embaixo, certo? Tem um cara lá embaixo Tem um cara lá embaixo E tem esse doidão aqui Nessa lojinha aqui, ó Pra ele subir Caralho Oh, pequena movimentação Eu dei o quickscope Eu tinha que ter Deslizado Que o cara não ia ter conseguido me pegar E aí dava tempo de trocar pra arma E só finalizar Porque ele estava com dois de vida ali, velho Nossa Que quickscope lindo E não deu Não deu headshot O cara chegou de fininha Eu fiquei pensando Será que vai ter alguém nas minhas costas? O cara veio de fininha Chegar escondido aqui, mano Mas, pô Gameplayzinha, ó Nice do nice Essa daqui Gameplayzinha Filé Filézinha High alert Eu vou ter que fazer uma classe de high alert, velho Não dá pra jogar solo sem high alert Não tem como Quem? Eu vou ter que